Bem-vindos ao Nickfluencer, o programa em que os influencers mais fichas comentam os melhores momentos das séries do Nickelodeon. Muitas gregalhadas e alguns momentos cringe. Os nossos hosts já estão preparados para o Top 5 melhores vezes em que o SpongeBob chorou. Podiam ter me avisado para trazer lenços. Número 5 Calm down. SpongeBob, porquê que estás a chorar? Eu estava tão ocupada a ajudar toda a gente, que perdi o abisserei, o rapaz Crustáceo, e o meu gravíssimo... Eu não percebi nada porque é que ele estava a chorar. Olha, a mente se apaga a incêndio, deixa lá. E vocês? Também conseguem puxar o choro? O primeiro a deitar uma lágrima vence. Já está a arder. Eu quero chorar. Chorar. Ok. Eu não tenho lágrimas. Viram? Foi uma, mas era tão transparente que nem se notou. Desta vez pareceu meio forçado, não? Em 4º lugar temos... Porquê? Porquê? Não mexam com a fritadeira preferida do SpongeBob. Não! Não estraguem a chapa! Ele está o sabor todo! Há alguma coisa vossa em que ninguém possa mexer? Estas minhas pedrinhas da sorte, senão perdem energia e absorvem a energia de outras pessoas. Eu odeio que mexam no cabelo. Eu mexo no meu cabelo. O meu coelhinho, o meu querido coelhinho que eu tenho desde... Ainda nem era nascida, ninguém pode tocar nele. Ainda por cima, como ele está na minha cama, as pessoas tipo, deitam-se em cima dele. Eu passo. Número 3. O meu diário! Tadinho! Não acredito! Oh, não! O diário não! Também ficavam em pânico quando alguém mexia no vosso diário? Eu era uma criança inteligente, tinha diários disfarçados, estão a ver? E agora o meu diário já não é mais em papel. É nas notas de telemóvel e tão protegidas. Assim, não há riscos. Tinha um caddy-out. Então eu fechava aquela chave e depois devia-se lá para abrir. Não dava, então nunca ninguém lia o meu diário. Mas eu mostrava o meu diário às pessoas. Tipo, era um diário mesmo. Olha, olha o que eu escrevi. Apresento o segundo. Não, não consigo travar! O SpongeBob tem um bigode e o Patrick também. Foi muito bom conhecer-te, amiga! Eu sei, eu sou um rapaz interessante. O SpongeBob é tão lameshinhas! A única música que vos deixa lameshas, como o SpongeBob. Vermilion, part 2 do Sleep Knot. Deixa-me do coração apertado. A minha música que me deixa aqui na depressão é a mesma Mad World do Gary Jules. Eu não choro por causa de músicas. A música dos parabéns a você. Fico muito lameshas. Todos a olhar para o bolo. Nunca mais o comemos. A música nunca mais acaba. É constrangedor. Não gosto. Sleeping to my fingers all the time. It's right. Número 1 Não fizeste o que eu te disse, pois não. Não te deste ao trabalho de ir dormir mais cedo, não é? Desculpe, Sr. Krabs. Eu tentei. A sério que tentei. Mas a insónia não me deixou dormir. Agora está a chorar a minha mostarda. Vá lá, já chega, rapaz. O SpongeBob a disparar mil lágrimas é tão divertido. Chora a quantidade perfeita. Espera, miúdo. És um distribuidor de mostarda com muito talento. Acho que agora é a vossa vez. Bora lá ver as vossas lágrimas a trabalhar. Acho que me deram uma cebola que não funciona, pá. Isto não está a resultar. De repente estou num programa de culinária. Tinha jeito. Eu me choro. Isto não me faz nada. Isto me afeta. Eu abri meus olhos. Nada, nada, nada. Eu acho que isto é fake. Este não é fake. Não está a dar. Está tudo ok. Estou a sentir. Também posso ter um bigode? Não. Não. Uma feta. E por hoje é tudo. Já sabes, para mais momentos awesome e inesquecíveis como este, é só ires ao nosso canal Nickelodeon ou no nosso streaming Nick+. Adeus! Estamos a, nós e todos. Vamos lá. E aí, tudo isso.